No Teu Mulher Posso perceber e sentir meu coração Não dá pra segurar É mais forte do que eu vou me entregar Em minha solidão Meu pensamento é você Nas noites de luar Só penso em Te amar No momento que Te conheci Algo por dentro em mim mudou Tive a certeza do amor E em meu coração escrevi você E Te gravei com o fogo do amor Pra nunca mais deixar de amar E Te esquecer Oh, oh, oh Eu olhar posso perceber E sentir Teu coração Não dá pra segurar É mais forte do que eu Vou me entregar Oh, oh, oh Em minha solidão Meu pensamento é você Nas noites de luar Só penso em Te amar Vem Te amar No momento que Te conheci Algo por dentro em mim mudou Tive a certeza do amor Em meu coração Em meu coração Escrevi você E Te gravei com o fogo do amor Pra nunca mais deixar de amar E Te esquecer Pra nunca mais deixar de amar E Te esquecer E Te esquecer Pra nunca mais deixar de amar E Te esquecer